Olá a todos, aproveitando esse arco que apareceu para um reparo, eu gostaria de mostrar uma coisa que é bastante comum e muitas vezes a pessoa não se dá conta que é um problema crônico, o problema desse arco é crônico, todo mundo já deve ter se deparado com um parafuso que espana, então de repente de uma hora para outra o parafuso ele dá um estalo e ele para de pegar a rosca, a gente gira e ele não vai para trás nem para frente, a gente solta, puxa o botão e ele sai e a gente percebe que ele não tinha pego a rosca aqui dentro, nesse arco aqui é possível ver uma das causas desse problema, o que acontece na verdade? Então essa peça aqui se chama eyelet, essa peça de latão aqui, esse aqui é um conjunto de turilo e eyelet de contrabaixo, fica fácil de ver porque é grande, essa peça de latão é chamada de eyelet, essa peça ela deve estar no esquadro perfeito com o turilo, quando o esquadro é perfeito e se supõe que esteja, quando o arco é bem feito e além disso mantido, lubrificado, seja com vaselina, com grafite, como você preferir, a durabilidade dessa peça é bastante grande, anos talvez, 10 anos, 20 anos, eu acho que não é difícil de ver um arco de 20, 30 anos bem alinhado com essa peça aqui íntegra, no entanto, muitas vezes pode acontecer do turilo está desalinhado, de ter sido mal feito o arco, de maneira que ele fique desalinhado, então ao invés de ele estar exatamente no esquadro, 90 graus, transversal, ele está ligeiramente torto, quando isso acontece, o desgaste dessa rosquinha do eyelet é iminente, enquanto tiver uma volta de rosca aqui dentro, ele está girando, mas de repente ele gasta essa última volta, ele dá um estalo e corre o eyelet no turilo, isso significa que você precisa trocar essa peça aqui, isso acontece exatamente porque a peça fora do esquadro, ela tem um desgaste muito maior, ela força a rosca e o eyelet é de um metal mole, o latão é uma liga mais ou menos mole e esse aqui, no entanto, é bastante resistente, então esse arco aqui é possível ver que o alinhamento não está bom, está vendo, a gente consegue ver aqui que o turilo está ligeiramente torto, o parafuso não está ortogonal ao eyelet como deveria estar, embora apareça, alguém pode falar, ele está acompanhando alguma curva da vareta, não, 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 aqui de fato ele está fora de um alinhamento, é pouco, é sutil, vocês conseguem imaginar que o prolongamento desse botão ao longo da vareta não está em esquadro perfeito com o eyelet e consequentemente com o talão, isso significa que ele pode até correr e girar durante um tempo, mas o desgaste é rápido e é questão de tempo para esse eyelet gastar. Um dos sintomas de que o eyelet está sendo consumido é a presença de um pozinho dourado dentro do talão, nesse aqui isso não acontece, até porque já foi limpo, mas se vocês notarem que o talão está ligeiramente desalinhado, vocês notam que ao girar o botão ele não gira massivo, a gente percebe que durante a volta ele dá uma raspada, isso significa que o eyelet está sendo consumido, então é necessário fazer um alinhamento e agora o alinhamento é bastante complicado, isso só deve ser feito por alguns profissionais, nem todos os profissionais que mexem com o arco sabem fazer o alinhamento correto desse eyelet. É possível fazer, mas eu recomendo fortemente que isso seja feito por um achetier especializado, não é serviço para armadores. É claro que uma lubrificação contínua vai prolongar a vida do seu conjunto de turilo e eyelet e é necessário você manter isso daqui sempre lubrificado, você pode usar grafite ou pode usar vaselina, eu pessoalmente prefiro a vaselina apenas por uma questão de limpeza, porque o grafite faz um pouco mais de sujeira, mas então é isso, mantendo a rosca do seu turilo sempre lubrificada com vaselina, a durabilidade do seu eyelet vai ser bem maior, então é essa orientação que eu deixo, atenção a esse alinhamento e em caso de desalinhamento, levem a um achetier especializado, não é serviço para amadores, com isso fica mais uma orientação a todos, espero que vocês estejam aproveitando, mandem sugestões e aguardem as novidades, inscrevam-se no canal, um abraço a todos.